Bota a marcha reduzida que nós sobe devagar Tamo no meio da ladeira, nós não pode mais voltar Corta pra direita, corta pra esquerda Pro mar no meio do mundo, bota pra fazer poeira E se não der certo, não limpo, já sou errado Quem não sabe de onde veio